A polícia militar recebeu uma denúncia de importunação sexual ocorrida em um hospital em Ipatinga. Fala Ipatinga, já pode preparar a Gisele pra mim. Segundo o relato da denunciante, uma mulher de 29 anos, ela estava trabalhando como cuidadora de um paciente de 53 anos. Durante uma massagem, o homem fez atos obscenos. Chama a Gisele pra ela falar comigo sobre esse caso aqui. Em primeiro lugar, Gisele, dizer que eu tô contigo no seu constrangimento, que eu já antecipo, mas é a informação, você que vai falar sobre isso aí. Pois é, Nico, é realmente uma informação constrangedora, né? A gente tem até que ter um pouco de cuidado pra falar palavras certas aqui, pra não constranger o telespectador. Essa mulher que foi vítima dessa importunação sexual, ela é cuidadora de idosos e ela estava fazendo... Ela contou à polícia que estava trabalhando num hospital aqui em Ipatinga quando um paciente pediu pra que ela fizesse a massagem na perna que ele havia passado por uma cirurgia nessa perna. Ela foi atender o paciente, né? E foi quando, segundo ela, o homem colocou o órgão genital para fora e passou a fazer atos obscenos. A mulher disse que imediatamente ela jogou um cobertor em cima dele, saiu do quarto, retornou depois e ele pediu a ela desculpas. Mas ela chamou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. O homem negou qualquer situação que tenha acontecido ali naquele quarto do hospital e o caso agora, ele passou pela polícia militar e agora ele será, né? Já foi levado para a delegacia de polícia civil que vai investigar o caso. A mulher já foi ouvida, porém, esse paciente será ouvido posteriormente porque deverá esperar pela alta, né? Passará pela alta médica ainda para depois ser ouvido pela delegacia de polícia civil. A assessoria de comunicação do hospital qual o paciente está internado não se manifestou até o momento, Nico. É, Gisele, sinceramente, a pessoa está prestando o serviço. Inclusive, Gisele, essa profissional, muito provavelmente, quando foi treinada, quando estava estudando, ela foi orientada sobre um monte de procedimentos, a forma correta de trabalhar. Aí, como ela está trabalhando corretamente, aí vem um, sei lá o que se passava na cabeça dele, e comete um ato. A pessoa, no exercício do trabalho, presencia o que você acabou de escrever aí, que ela passou para a polícia. E a lei vai chamar de importunação sexual, né? A pena até abranda, viu, Gisele? É que não é capaz de apagar a imagem da mente da vítima que presenciou o fato. Isso fica ali registrado. Aí toda vez, eu gosto de falar isso, tá, Gisele? Toda vez que a pessoa vai no outro hospital atender outro paciente, aí a mente dela fica rebobinando, como se fosse uma fita. Rebobinando aquele mesmo episódio. Aí a pessoa, para continuar trabalhando no mesmo ramo, Gisele, ela tem que procurar ajuda profissional de um psicólogo. E ter uma força interior muito grande, um apoio dos familiares e de todos nós, né? Para que possa entender que isso foi um fato isolado, que precisa ser punido. Fato gravíssimo. Mas foi um fato isolado. Ela vai continuar trabalhando e se dando bem, né, Gisele? Ela vai continuar trabalhando e se dando bem. Se Deus quiser, né? Se encontrando com ela, aí transmita o nosso abraço, a nossa solidariedade. E eu sou solidário a você também, sobre esse tema, viu, Gisele? Eu sei que é constrangedor para você falar, mas você é a minha porta-voz aí no Vale do Aço, né? Beijo no seu coração. Força para você e para Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.